Doce versus tempero! A gente vai fazer sorteios em 7 rodadas. Aqui tem 7 temperos e 7 doces. Cada rodada vai ter um tempero e um doce. E nós vamos ter que comer o que cair pra gente. Mas também estão aqui a Roberta. E o meu pai. A gente vai ter que comer tanto o doce quanto o tempero. E nós só vamos ter direito a uma ajuda. Que vai ser ou da Roberta ou do pai da Roberta e da Raquel. Então vamos começar. Agora a gente vai sortear tempero alho ou tortuguita. Vamos lá então. Vamos dobrar aqui pra conseguir caber no copo. Ai gente, eu tô nervosa. Porque se eu pegar o alho, alho é forte. Não sei se vocês já comeram alho com... Ai, tô com medo. Pra ficar justo aqui, primeiro eu vou embaralhar. E a Raquel vai ficar de olho fechado. Depois eu vou ficar de olho fechado. E a Raquel vai embaralhar. Raquel, feche o olho. Agora você, Raquel. Vamos lá. Um, dois e... Ela não come nem o alho frito quase. A gente tem direito então a uma ajuda. Se ela pedir ajuda agora, ela não vai poder mais pedir ajuda em nenhuma outra rodada. E pra pessoa que ela pedir ajuda, se essa pessoa se negar a comer, aí quem vai comer vai ser a outra pessoa. Ou é, se ela pedir pra Roberta, se ela não quiser comer, vai ser o Sérgio que vai comer. Mas daí o que vai acontecer? A Roberta não vai poder também negar mais a próxima vez. Tá aí, vai comer? É um pedacinho. Ah, Raquel. Vai comer? Vai esperar. Ai, meu Deus. Quem vai preparar o alho pra ela? Olha o alho que bonito aqui, gente. Pega a tortuguita aí, Fran. Ah, eu vou comer a tortuguita, né? Eu tô mais preocupada com o alho da Raquel do que com a minha tortuguita. Gente, eu vou comer esse pedacinho cheio de uma coisa e a mãe tá ali, né? Vou me deliciar com a minha tortuguita, né? Qual o primeiro pedaço que você vai comer da tortuguita? A cabeça, lógico. É claro. Mas é muito boa. O que importa é ter o alho agora, vai. A gente quer ver a diferença. Eu vou tampar o nariz. Posso tampar o nariz? Tem que ser num pedacinho, mas a gente quer ver a diferença. Pode, pode tampar o nariz, claro. Um, dois e... Tá grudando. Quer água? Yes! Quer água? Pega água lá pra ela, Roberta. Pega água aí. Gente, vamos bater palma pra Raquel porque ela ficou corajosa, hein? Aê! Corajosa em comer alho porque o alho cru é muito forte. Ele é ardido demais. Vamos pro próximo. Vamos lá. Raquel já se recuperou, então agora a gente vai pra próxima rodada. E na próxima rodada vai ter chimichurri e... M&M. Quem vai ter sorte dessa vez? Não sei, eu só sei que a minha boca tá com cheio de alho, tá? Deixa eu ver, bata aqui. Verdade. Ó, meu papelzinho já está aqui embaixo. Não, agora vamos trocar. Não, não vou trocar. Mesmo processo, vai lá. Vai, agora você já fechou. Ah, tá bom. Vai. Ela não quer tirar o tempero, gente. Vamos lá. Fechou. Um, dois e... Timitui. Qual que é o teu? M&M. Vai, pega aí. Apesar de que eu acho que não é pior que alho, né? Então, vamos lá. É uma folhinha que tem ali. Qual? Esse aqui? Um ruidinho de folha. Não, tá ali. E o da Raquel é a M&M's. Esse aqui? Gente, tem cheiro de orégano, acredita? Não é orégano? Não, é Timitui. É, lembra. Lembra sim. Tem que ser de chitos. Então, acho que não vai ser ruim. Vai, primeiro Raquel, então. Opa. Eu, só que peço ajuda. Não sei. Vai pedir? Eu acho melhor não. Não, acho que tem coisas piores. Mostra aqui, primeiro. Mostra aqui. Ó, tá aqui, Ana. Tá. Conta do marido. Um, dois e... Eu achei que é muito pouquinho. E aí? Gostou dele, Mato. Vai tomar água? Não. É muito tranquilo. Agora vai ser manjericão. Versus sonho de valsa. Quem vai levar a boda dessa vez? Ai, espero que seja eu, gente. Eu não quero comer de novo coisas. Manjericão é aquilo que colocam em cima da pizza. É. Dá uma marguerita. Não deve ser tão ruim assim. Vai, quem fecha o olho agora? Raquel. Ai, meu Deus. Vai, Raquel. Bora lá? Não, eu vou pegar esse daqui. Não pode ser. Não, eu vou pegar esse daqui. Será que ela fez uma boa escolha? Eu acho que não. Bora lá. Não, eu vou pegar o meu sonho de valsa aqui, né? Vocês não vão pedir ajuda? Alguém quer comer manjericão? Não, né? Quem sabe eu vou guardar pro final, né? Vai que eu me dou mal. Vamos lá, então, gente. E aí? Tá bom esse sonho de valsa? Ó. Ai, peguei demais. Olha. Tomara que seja igual que é na pizza, né? Quem já comeu pizza com manjericão aí, coloca aí nos comentários. Bora lá? Um, dois e... Não é bom, não. Dá água. Nossa, mas ficou tão bom em pizza. Sabe que gosto que tem? Da erva do chamate. Do chamate. Horrível. Gente, agora é a hora de açafrão e alfajor. Gente, eu tenho minhas dúvidas sobre o açafrão, por causa que ele é em pozinho, né? Ele é um pozinho assim e eu acho que ele é melhor por ser em pozinho. Ele tá parecendo um pozinho simpático. Será que é docinho? Vamos lá, vamos fazê-lo. O que que é mesmo? Alfajor. Eu gosto de alfajor. Vai lá. Quer trocar? Não. Vai. Acho que antes da você. Não. Ah, gente, não vale. Aqui, ó. A Raquel tá muito sortuda. A Raquel sortuda, ela pegou o alho da primeira. Ah, não. Abra aí o seu açafrão, aliás, o seu alfajor, enquanto o Fran vai abrindo o açafrão. E aí, Raquel, você gosta do alfajor? Mais ou menos. É, eu também não sou muito chegada. Eu gosto do alfajor. Quer trocar? Não quero. Obrigada. Aquela mordidinha. Tem que morder. Tá gulo. É aquele. Eu também não gosto muito do alfajor. É uma bolacha dentro. E aí, Fran? Você não gosta muito do alfajor? Tomara que você goste do açafrão, então, porque eu vou passar pra você me ajudar dessa vez. Deixa eu ver como que é o açafrão primeiro. E quanto que tem que comer? Pediu a ajuda. Não, é um bolhadinho. E aí, vai comer? E aí, vai encarar? Come, 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 come. Lembrando que ainda tem cebola, ainda tem shoyu, shoyu puro. Se eu negar, não posso negar mais? É. Não pode negar. Então comenta. Vamos lá, vamos ver. Oh, Roberta é corajosa. Vai lá, ela coloca um minhas braças. É, tá bom. Ai, muito. Tá bom. O que eu faço? É, vai, eu faço aqui. Eu quero ver de perto. Tem gosto de nada. O cheiro assista mais? O cheiro assista bem, né? O cheiro assista bem, né? O cheiro, o perder, o perder, o perder. Acho que eu nem tô fazendo boas. É amargo. É amargo. Bora pra próxima, então. Shoyu versus Fini. Quero Fini. Eu acho que esse aqui não é tão ruim. Por causa que eu até gosto de shoyu, gente. É, porque o shoyu é salgadinho, né? Quando eu vou comer comida japonesa, eu fico pegando palitinho assim. E lambendo shoyu. Isso. Vamos lá, então. Quem que... Ai, rara. Vou pegar filho. A minha própria tá saindo ali, ó. Ai, ai, ai. Ai, meu pai. Shoyu! Ah, mas apesar de que o shoyu não é assim tão ruim, né? Ai, mas a Fini é... Eu quero Fini também. A Fini é muito bom. Vai pedir pra trocar a Fini, Raquel. A Roberta pega uma colher. A Raquel vai fazer um sacrifício aqui de comer uma Fini. Ai, ai, ai. Vai cair. Nossa, esse aqui já é salgado para caneco, hein? Olha aqui, ó. Não posso mais pedir ajuda, né? Não, não. Um, dois e... É biotônico fontura, velho. Quê? Muito salgado. Água aí, ó. Água. Água. Ai, quero mais fim. É bom no sushi, no sashimi. Assim, puro não é bom, não, gente. Seu bolinha verde versus diamante negro. Eu tô sempre sorteando o tempero. Então agora eu vou pegar o diamante negro para sortear. Diamante negro, tá aqui, ó. Feche os olhos. Pronto. Ah! Não! Ah! Eu peguei o segredo. Que que é, que que é? Vai experimentar a cebolinha verde. Ah, é assim, é seco. Vai, Fran. Abre o seu diamante negro. Você gosta de diamante negro? Eu gosto. Raquel, você gosta de cebolinha verde? Ó, Raquel, ela tá decidida. Vai trocar ou não? Ah, você já pediu? Não, você não pediu, né? A Raquel tá muito corajosa, hein? Vai, a Raquel vai comer a cebolinha verde primeiro. Tá bom, se tanto. Tá bom. Cadê a água? Não gosto de nada. Não gosto de liquidar muito nada. Hum, gosto maravilhoso. Hum, muito bom. Se você não deixou o like, deixa agora, porque agora tem cebola versus... Sufler. Ai, eu tô com medo, gente, porque eu não quero comer isso daqui, né? Não, o pior é que se eu pegar a cebola, gente, eu vou ter que comer, porque eu já pedi ajuda. E eu não pedi ajuda, então se eu pegar o sufler, eu vou sair livremente. E se eu pegar a cebola... Olha, mas não devia ter essa regra na última, hein? Devia comer mesmo. Cebola pra Fran, cebola pra Fran, cebola pra Fran. Cebola pra Raquel? Não, cebola pra Raquel é cebola pra mim. É? Ai, ai, ai. É porque ela vai passar pra mim. Ah, não, não. Tem uma razão. Tomara que a Raquel pede cebola. Vai lá. Vai, Raquel. E agora? A Raquel vai comer cebola. Ajuda? Cadê a ajuda? É ele, ó. Toma. Pra você. Eu que inventei a regra. Você quer que eu descasque a cebola pra você dar uma bela de uma mordida nela? Igual maçã. É, amigos. Tem que cortar, tem que cortar aqui, ó. Senão não pode comer com casca. Gente, tá aqui cortadinho. Só que antes ela vai comer o soufflé. Hum, soufflé é melhor que o diamante negro. O soufflé é o chocolate favorito da minha mãe, então. Gente, deixa o like aí, por favor. Pelo menos uns 5 mil likes nesse vídeo, hein? Pra valer a pena essa comida de cebola aqui agora. Nossa. Vai, borde isso aí. Nossa, chovei aqui a cebola. A minha filha agora. Olha, amor de Deus. Ele tá comendo, hein? Tá deliciosa. Se inscreve no canal. Beijo, tchau.